Para você ver como é que está a violência aqui no município de Monte Alegre, até os postos policiais destacados já estão sofrendo também com a violência. O fato aconteceu na comunidade Limão na sexta-feira. Estava acontecendo um evento e aí, depois desse evento, alguns elementos tentaram invadir o posto policial lá da comunidade de Limão. Eles, inclusive, na verdade, depredaram o posto policial amassando uma das portas lá do posto policial da comunidade de Limão. Um dos acusados é o Ezequias Lima, 23 anos, está aqui na Delegacia de Polícia Civil. Inclusive, no dia em que aconteceu, na sexta-feira, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil junto com outros rapazes. O Ezequias está de volta aqui na Delegacia agora para responder sobre esse problema e ele vai falar conosco o que de fato aconteceu para eles tentarem invadir, depredar o posto policial lá da comunidade de Limão. Ezequias, o que deu na cabeça de vocês para vocês fazerem isso? O que aconteceu? Vocês têm raiva de polícia lá? Não, assim, eu não tenho uma raiva da polícia, assim, mas só que ela tem que fazer o serviço dela, assim, certo, né? Porque chegaram no ambiente lá na quadrilha lá, fizeram tipo um escândalo lá com um senhor lá. Estavam revistando vocês? É, estavam revistando nós lá e daí pegou a cachaça do cara lá, armaram tudo, ia lá no chão lá e pegaram, prenderam o cidadão lá, deram uma pisa nele lá. Aí muitos, muitos pessoal lá não, 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 não ficaram, assim, conscientes, ficaram, uma maioria ficaram revoltados lá da comunidade. Mas vocês não sabem que isso é um trabalho de prática da polícia, revistar, se estiver fazendo alguma coisa errada, levar para a Delegacia, porque é para manter a ordem pública? É, tem que manter a ordem pública, porque esse cara que estava levando essa cachaça lá para dentro na bolsa, ele estava sabendo que estava errado, porque a polícia estava ali para fazer aquela guardação ali. Mas e aí, por que a revolta de vocês, mesmo sabendo que eles estavam errados? Assim, a revolta nossa não foi tanta assim, não, que foi mais pela comunidade mesmo. O que levou vocês a fazerem esse fato? Quantos foram? Quem foram as pessoas que participaram nesse ato lá, tentando depredar lá o posto policial? O que ocorreu lá foi, o que estava lá na hora do fato, lá era o Valdinho, eu e o Soneca lá, que é um parceiro nosso lá. Você estava no meio também? Não, eu não estava no meio, eu estava inocente, me pegaram inocente. Dizia que você veio preso, mas não participou disso? Não participei disso. Lá você apoiou? Apoiou a invasão lá? Não, não apoiei não, estava certo, a polícia estava certa mesmo, tinha que pegar o cara e prender mesmo, levar preso, que ele reagiu contra a polícia. Então você acha que o trabalho da polícia foi correto? Foi correto. E agora, por que de tentar invadir o posto policial? Aí já não sei, né, que aí eu não estava no momento, né, se eu tivesse... Você em momento algum tentou invadir? Eu não, nunca tentei invadir. Foram outras pessoas? Foram outras pessoas lá. Essas outras pessoas vieram presas aqui também? Vieram. E aí foram todos liberados? Todos liberados. Aí você não tem nada a ver com essa história, está de laranja então? Eu estou de laranja por enquanto, né, que... O que foi que fizeram lá no posto policial? O que foi que fizeram lá? Eles amassaram lá o portão da DPM lá e jogaram as pedras lá e botaram as pedras no portão lá. Só porque a polícia estava fazendo o trabalho lá na comunidade de Limão? É, era só porque a polícia estava fazendo o trabalho lá no Limão. E você, compactua com isso? Não, você aceita que isso seja feito lá no Limão, que possa invadir, que a comunidade fique sem segurança? Não, tem que ter segurança. Você gosta do trabalho da polícia? Eu gosto do trabalho, tem que ter segurança lá. Tem certeza que não está envolvido com isso? Tenho certeza absoluta. Veio responder a bronca agora? É, eu vim me responder aqui, que mandaram vir, né, que aí eu tenho que vir aqui. Veio de laranja na história? De laranja na história, eu. Quando a polícia for revistar, for fazer seu papel lá, você não vai tentar impedir de forma alguma? De forma alguma não vou impedir. Tá certo. Tá aqui o Ezequias Lima, é morador da comunidade de Limão, ele tem 23 anos de idade. E aconteceu um episódio na última sexta-feira, segundo os relatos aqui do Ezequias, tinha uma turma ingerindo bebidas, a polícia foi lá. Como é proibido, eles pegaram e fizeram a revista e acabou que um desses que estavam envolvidos ali foi conduzido para o posto policial. Algumas pessoas se revoltaram e foram até o posto policial lá da comunidade de Limão, até jogaram pedras, amassaram a porta, deixaram um monte de pedra lá nos portões para dificultar o trabalho da polícia.